É apostado, é apostado, chat, mas aqui o bagulho vai ficar doido, quem é o próximo jogador? Cavalo 2, cavalo 2 tem nome de que vai ganhar, chat? Tem nome de que vai ganhar? A cada kill 50 reais, se vencer leva 400, não, cacete, só vou pagar 400 quanto pra quem me levar, e na próxima é 500, tá? Como é que é, rapaz? Bem, meus cavalos voadores, pra vocês ainda que não entenderam, o nosso Mano Serol está jogando muito esse modo X1 ranqueado. Maluco, tem vezes até que ele joga apostado, vou pagar 400 quanto pra quem me levar, e na próxima é 500, tá? É, rapaz, aí os malucos ficam doidos, né? No vídeo de hoje entraremos no modo X1, com o Nick do Serol e o Bane Angelical. Doido, imagina como é que vai ser a reação dos caras. Maluco, no pique do cavalo voador, bora pro vídeo! Quer comprar gift cards pra recarregar aqueles gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Bom, rapaziada, como vocês viram aí no título, na thumb... Calma, 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 moleque. Maluco, cês tá ligado que eu sou cavalo doido, né, minha tropa? Doido, Nick do Serol, e eu tô na onde, rapaz? Na Fruxo Gaming. Hoje, a gente vai fazer outra trollagem insana, viu, Matropa? Tô na hora, tô na hora, tô na hora, tô na hora. Pra vocês que não tá ligado, rapaziada, a Galena recentemente lançou o quê? O Gradiadores ranqueado, Matropa. Ó, selecionado, Gradiadores ranqueado. Maluco, cês tão ligado aqui, né, que eu tô... é... Bronze em 1, né, rapaziada? Mas não liga não, demora, rapaziada. Eu decidi patente só pra fazer esse vídeo, demora uma tropa. É, tá bom. Maluco, hoje a gente vai entrar no Gradiadores com o Nick do Serol e com o Banner Gemical. Maluco, vamos ver a reação dos caras, né, doido? Se os caras querem fazer amizade comigo... E depois, quando acabar a partida, eu vou chamar o Spudor. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Imagina aí, rapaziada, quando eles verem o Nick do Serol com o Banner Gemical, a vida do Fruxo. Eles tão deixando a gente sonhar. Maluco, o bicho vai pegar, vuma, tropa. É hoje, clã. Se liga, tropa, acabei de perquisar aqui de novo, doido. E dentro do Serol. O Serolzera, né, rapaziada? 18, 14. Olha. Um, doido. Copiar. Vamos ver se ele tá com a mesma roupa, rapaziada. Tá bom. Ó, pra gente copiar, né, matropa? Adicionar. Se liga, louco. Insira o dedo do usuário pra buscar o jogador. Colar o ID dele. Agora vem procurar. Pronto, rapaz. Mano, tá igualzinho a Serol. Se liga. Serol verdadeiro. Serol da Deep Web. Infeccionar. Demorou, matropa. Vamos colocar a roupa igual a dele. Ó, rapaziada. Ó a roupa que ele tá. Se liga, louco. Tá igual a de ontem, tropa. Se liga, ele tá com essa roupa. Gola alta preta, calça de gelo e carro. Tá com o pet pra topinho, rapaziada. Vamos fazer o quê? Vamos ficar igualzinho a ele, demorou, rapaziada. Se liga. Bora! Gola alta pra topinho. Primeiramente, rapaziada, vamos equipar o quê? O pet que ele tá usando, né, rapaziada? Pra ficar igualzinho logo. É claro. Se liga, louco. Pet. Hum, cadê o patopinho, tropa? Cadê o pet? Sumiu. É esse, né? Pra topinho. Aqui, matropa. Ó, eu tenho ele, tropa. Equipar. Pronto, rapaz. Eita, gostosinho. Louco, agora vamos colocar a roupa igual a do cerol, viu? Olha só. Vim aqui em cofre. O cerol, tropa, tá de calça angelical, sapato angelical igual a alta preta. Vamos colocar, louco, tudo aqui, rapaziada. Tênis angelical, agora igual a alta preta, tropa. Aqui fica cá pra baixo. Eu vou se ligar no tanto de roupa que eu tenho, louco. Vai, vai. A gola alta preta tá por aqui, louco. Descendo. Não acaba não, velho. Pô. Aqui, tropa. Gola alta preta. Perfeito, rapaziada. Vamos colocar agora o cabelinho que o ceroseiro já tá usando. Que é esse do cobra, né, rapaziada. Mano, eu só não vou colocar a boca que ele tá usando porque eu não tenho a boca dele, demora, rapaziada. Ficou estressa quando eu não tenho a boca dele, né, tropa. Seguinte, rapaziada. Eu acho que já tá bom, né, minha tropa. Se liga. Roupinha do cerol. Pete do cerol. Nigue do cerol. E tamo na onde? No brisco, né, minha tropa. No fruxo gaming. Loco, vamos entrar no modo gradeadores e vamos fazer a bagaceira, vamos, rapaziada. Mano, vamos fingir que a gente tá off, né, rapaziada. Vamos fingir que a gente tá off e vamos ver o que os malucos vão fazer, né, minha tropa. Mano, decolar. Agora é a hora. Vamos, rapaziada. Só bora. Bora! Bora no chão! Se liga, tropa. Acabou de começar, doido. Vamos ver, minha tropa. Vamos ver o cara que caiu do outro lado, rapaziada. Olha só. Se liga. Esperando. Ó, ele tem o nick do fruxo, tropa. Então deve ser fã do fruxo, né? É claro. Ó, ele vai escolher a cara do deserto. Mano, na hora que ele olhar o perfil, doido. Na hora que ele me matar, na verdade. Vê que eu sou o cerol, rapaziada. O cara vai ficar é doido. Vamos ficar com o gelo na mão? Se liga, louco. Dois, zero segundos. Pronto. Vamos ficar paradinho, doido. Vamos ver a reação dele. Se liga, louco. Vamos ver se ele vai me matar. Ou vai tentar fazer amizade comigo, ó. Vai, vai. Vamos ver, tropa. Ó. De morta. Eita, que sucesso é essa, ô, nobru. Ai, que isso, rapaz. Vai, parece que ele não viu o nick do cerol ainda, né, rapaziada. Mas quando ele me ver, ele vai ficar é doido. Se liga, louco. Tá, um a zero. Vamos ver se ele vai querer fazer amizade agora, doido. Eu vou fingir que eu tô sem internet. Se liga. Se liga. Vamos ver se ele quer amizade. Ó, vamos ver, rapaziada. Ó, ele tá aqui no... Ele tá sentindo nos pa... Ó. Ó, ele não quer amizade, não. Que isso, rapaz? Que isso? Eu tô off, eu tô off. Eu tô off, calma. Ô, rapaz, me deu na cara, doido. A carinha dele. Ele não quer amizade, não, rapaziada. Ele quer matar o cerol, doido. Agora sou eu que escolhi as armas, rapaziada. Vou escolher um pi. Não é mais, rapaziada. Vou fingir que eu tô off ainda, doido. Um pi e SVD. Agora eu vou tentar fazer amizade com ele. Demorou uma tropa. Quando eu fazer amizade com ele, eu só vou dar um na cara dele, desse SVD, assim, ó. Ah, eu acho que ele não me conhece, tropa, ó. Ó, amizade. Ô, rapaz, é o amigo da onça. Acerta o tiro, rapaz. Amizade. Amigo. Amigo, rapaz. Que isso? Que isso? Mano, o cara não quer brincadeira, não, tropa. Que nóis. Ó, eita, faposserol. Mano, eu me dei sem faposserol, tropa. Vamos tentar chamar ele, doido. Nossa, rapaziada. Ó, eu vou tentar, a última vez, fazer amizade com ele, doido. Porque esse cara parece que é amigo da onça, rapaziada. Pô, vamos pra cima do amigo da onça, ó. Amigo, rapaz. Amigo. Ah, você não quer ser meu amigo? Não, é seu filho de uma égua. Serol também tem a paciência do Serol ficando cheia. Você não quer ser meu amigo, então... Me fapando, doido. Nossa, doido. Esse moleque deve ser fã do Serol, tropa. Vamos tentar chamar ele, né, rapaziada. Tá, rapaziada. Agora ele escolheu o fã, mas agora eu vou tentar virar o jogo, rapaziada. Não quero nem saber. Uou, vou tentar virar o jogo pra ele saber que eu sou o Serol mesmo. Porque eu sou hora de jogar bem, né, rapaziada. É verdade. Se liga, uou. De fã, mas eu tenho a senso. É só três capas. A gente tá ligado, né, minha tropa? Ó, calma, meu parceiro. Calma. Agora eu vou ter que jogar Serol, rapaziada. Vou até me calar um pouco aqui. Ó, ele tem a senso, tropa. Vamos mostrar pra cima dele, ó. Parece que ele é mobile. É o Nobru, né? Calma. Mostra que eu sou o Serol, louco. Pra cima, pra cima. Oxe, sumiu. Oxe, cadê ele, tropa? Ah, ele tá de muitinha, rapaziada. Osvaldo de Nobru, ué. Ó, eu vi ele, eu vi ele. Eu vi a muitinha, né? Eu não tô doido, não. Ah, vou segurar o dedo. Ai! Que isso? É o Serol, rapaziada. É isso, minha tropa. Vamos virar essa bagaça, louco. Nossa, rapaziada. Mano, pra quem não tá ligado, rapaziada. O Serol, ele tá entrando no modo gradeadores, rapaziada. E desafiando os caras. Quem ganhar dele, eu acho que ele dá dinheiro, né, rapaziada? Não vem o vídeo, doido? Mano, então eu acho que esse cara tá jogando no Serol, achando que eu sou o Serol, né, doido? Ó, calma. Ó, ele tá jogando Serol, tropa. Se viu onde ele tá. Deixa eu ver se ele mete a cabecinha pra mim. Mete a cabecinha pra mim. Parou, é 3k, parou, é 3k, calma. Ô, doido, eu tô com a granada de gelo. Ih, eu vou arrumar a neve, ó. Vai, vai, vamos virar essa bagaça. Dá pra virar, tropa. Boa granada pra eu goar. 5, 6 de dano. 6, ó. Vou arrumar uma de fumaça. Calma. Vamos conchar a neve agora, tropa. Pique Serol, tropa. Pique Serol, calma. Vem pra cima. Cadê ele? Sumiu. Sumiu. Ô, gente, calma. Ô, tá aqui. Hum, entregou a localização. Aí você entregou a paçoca, cara. Vem pra cima. Ó, ó. Ai, que senso é essa, rapaz, noido? Calma, esse era o Conta Nobu, doido. Vamos pra cima. Vai ter a cara, vai ter a cara. Dei um tiro. Ai, vou bugar a mira, vou bugar a mira. Ai, ele me... Rapaz, ele me tem. Ó, farro, pô, doido. Vamos tentar chamar ele agora, tropa. E vamos ver como vai ser a reação D, rapaziada. Se liga, não liguei pra patente aqui, não, doido. Eu desci pra fazer esse vídeo, tá ligado? Aham. FX Nobru. Mano, se liga, eu acho que ele vai tentar me chamar, né, minha rapaziada? Vamos tentar, sei lá, dar um presente pra ele? Boa minhas noites. Ó, rapaziada, convidar, ó, os amigos recentes. Vamos ver, FX Nobru. Vamos ver se ele vai me chamar, rapaziada. Vamos ver, calma. Se liga, FX Nobru. Ó, ele não me chamou. Eu vou chamar ele, rapaziada, ó. Isso aí, tô, tropa. Mano, é agora. Ó, vou falar assim. Oi. Ó, rapaziada, jogou bem, meu parceiro. E esse aí, tô, doido? Calma, meu parceiro. Tu me conhece? É claro que ele me conhece, né, tropa? Ó, o nick dele, FX. Mano, vamos ver. Calma, calma. E aí, Serol? E aí, Serol? Ô, cara, tropa. Caraca, doido. Eu acho que ele não me conhece. Eu acho que ele não conhece o Serol, tropa. Bota X1, quer X1 com o Serol, rapaz? Não, não sei se ele não. Não sei se ele não. Eu tava sem fone. Fala alguma porra aí. É um presente? É claro. Vou falar que eu tô em live, tropa. Tá bom. Tô em live. Ô, rapaziada, eu acho que é que eu sou o Serol, doido. Tô em live. E aí, Serol? E aí, Serol? Ô, vou falar assim. Por que tu tá me arrapando? Eu acho que ele tá escutando, não. Eu acho que ele não tá escutando, não. Estando, rapaz. Mano, ele me chamou até o amigo dele, tropa. Fala com o Serol, os caras. Bota X1, Serol, bota X1. Caraca, doido, rapaz. Ele que é X do que o Serol, rapaz. Vou perguntar de novo pra ele, rapaziada. Tu sabe quem sou eu? Bota, gostoso, é. Ô, cara, ele já sabe, doido. Folgado, cara. Ô, na moral, hein. Tu sabe quem sou eu? Não sei. Ô, doido, eu acho que é o amigo dele que tá lendo, tropa. Serol. Ô, rapaziada. Mano, eu acho que ele conhece o Serol, né, rapaziada? Ele tava segurando o dedão, doido. É verdade. Ó, vou pegar cal. E aí, cara? E aí, no, bro? Que o Serol? E aí, no, bro? Como é que você tá, mano? Ai, que lindo! Você é meu fã, cara? Eu tô em live aqui. Mentira! E aí, chato? Vocês gostaram do FX no, bro? Ele joga bem? Qual foi, no, bro? Vai falar com eu, não? Você quer X1, cara? Mano, esse cara tá muito é doido, tropa. Ele pediu pra me ligar, cara. Eu liguei, cara. Eu sou o Serol. Bora, X1. Ai, 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 ai. Se liga, ele tem o nick de FX, rapaziada. Mano, e agora, tropa? Agora eu não sei, doido. Você vai falando do Serol ou não. Mano, eu vou mandar um presente pra ele aqui, rapaziada. Eu acho que não dá pra... Ah, esse é meu amigo. Ó, FX no, bro. Se liga, rapaziada. Eu tô vendo que ele não é muito gemado, então eu vou mandar um presente, doido. Só por causa que é o Serol. Se liga, tropa. 700 diamantes. Mandei um presente pra ele, rapaziada. Mano, eu acho que ele não... Sei lá, rapaziada. Eu acho que ele já desconfiava, tropa. Fala, ó. Serol aqui, tô em imagem. Por isso que eu não tô conseguindo falar. E essa voz aqui, porque eu tô com uma dor de garganta, você tá ligado? Como é que você tá, meu cria? Mano, eu nem queria falar, tropa. Mano, vou finalizar esse meu vídeo por aqui. Demorou uma rapaziada. O vídeo foi esse. Deixa seu like, se inscreve no canal. Mano, parece que eu morro quando era fã do Serol não, hein, tropa. Mas é isso. O vídeo foi esse. Fave, fa... Boa... Boa...